que soninho né valorizem rapaziada que agora é o que quase 5 da manhã só queria ver se é mentir pro meu público é mas são 3 da manhã galera é o horário valorizem todo mundo ficou com muito medo coloca muito medo na edição Daniel pra gente Deus que me livre e guarde bom pessoal aqui estou na verdade vamos comigo vamos comigo se chama vai você nossa senhora risada forte que vem junto tudo bom com vocês pela primeira vez foi né galera só que com a voz um pouco diferente aqui estamos para mais um vídeo juntos com vocês e é o seguinte mano dessa vez a gente vai só fazer uma graça para eu mostrar para ela que o rapaziada o vídeo basicamente se consiste em uma palavra ou seja eu vou mostrar para ela que o meu raciocínio é um pouco mais rápido que ela talvez ela possa até se melhorar algumas coisas e tal mas meu raciocínio ele vai um pouco mais rápido preparei aqui o celular dela que basicamente o que a gente vai fazer a gente vai colocar palavras aleatórias no google e esse gerador de palavras vai nos gerar palavras para a gente falar um funk ou seja turismo nossa senhora tem umas palavras obviamente quem não vai saber é turismo ela senta no turismo nova palavra então vai começar galera quem fizer cinco pontos primeiro ganha ok certo então vamos que vamos vamos lá nova palavra a palavra é piedade então piedade não vou ter piedade da novinha então sei lá a inventou inventou próxima próxima tomar vai tomar vai ficar beijando então vai tomar catucatucada profunda rapaziada daniel coloca as músicas aceleradas entendeu o nome dessa é catucada profunda beleza próximo vai ficar beijando o cachorro próxima palavra bumbum granada vai com bumbum tanto já era os dois falou junto então não você só falou bumbum granada o nome da música você não cantou a música eu falei o nome da música acabou acabou tudo tá bom no ponto dele empatou mas falou junto não eu falei primeiro mas falou junto amor tá bom ela é muito competitiva rapaziada não não tô competitiva nesse jogo tá continuo a zero então próxima mostra quando o grave bate ela fica a vontade tem mais cinco segundos vai o próximo a palavra galera conselho saiba eu mandei um conselho pra ela. Prima! Bota! Nossa, eu tô muito, minha mente deu branco, não tá vindo nada na minha cabeça. Nada, vida! Próxima palavra, menina. 3 a 1, galera. Se quiser, você já podia ter pedido até música no Fantástico. 3 a 0, pai. Você jogou onde? E você, pai? Já fui nono melhor no Rocket League. E você, jogou onde? Próxima palavra, garota. Vai se... Nós falamos junto. Não, não, Daniel, coloca replay. Então empatou, porque a gente falou junto, né? Empatou entre aspas de não ter ponto pra ninguém. Falamos no mesmo momento. Então continua 3 a 1. Vamos pra próxima palavra. Vamos ver qual que vai ser. Feliz. Feliz ou triste, feliz ou triste? Nossa, que música é essa? É. PP da VS, coloca PP da VS. Eu vou te mandar essa música aí, Daniel. E você coloca uma parte. Ou seja, 4 a 1, rapaziada. 4 a 1, amor. Próxima palavra, vamos ver. A palavra é plano, gente. Plano. 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 Empresário. 4 a 2. É, essa daqui você pensou. Caralho, amor. Essa aqui foi... Isso, a mina viu o bagulho e falou na hora. Próxima palavra, ciclone. Ele canta isso na música. 4 a 3, galera. 4 a 3, parece que alguém tá chegando. Alguém lembra dessa música, galera? Ciclone. Ciclone. Então vamos para a próxima, galera. Próxima palavra, digital. Digital. Sabe algo? Veio algo na mente? Próxima palavra, feio. Ninguém veja feio, nem odeia fraco, não sei o quê, não sei. Pera, eu vou lembrar! Tem essa música, você sabe que tem! Mas e aí, é de quem? Porque aí eu não... Não sei. Como se colocar isso no YouTube ela aparece? Não sabe o MC, alguma coisa? Lembro. Aí ficou difícil, hein, amor, de te ajudar. Próxima palavra Boneca Só socadinha na boneca da novinha Só socadinha na boneca da novinha Minha amiga vai lá Só socadinha na boneca da novinha Não é a... Ah, porque ela fez o One for me for me Não, é assim mesmo a música Só socadinha na... Não, não é essa Essa aqui é da Tainá Só socadinha na boneca da novinha Não sabia Estourou a boa Estourou a boa 4x4, minha galera Aí ficou sério, hein Aí pegou Nova palavra aí Escritores Nova palavra, lenda Um dia eu vou virar uma lenda Você é funk? É Canta o resto da música Calma, tô tentando lembrar Esquece, pai Esquece, esquece Ah, o pai é monstro É que no YouTube, mano No funk não tinha como eu perder, mano É Ei, pai Ah, mas pensa do lado bom que você é bom em outras coisas, né? Isso é melhor Entendeu? Ah Foi roubado A gente consegue achar uma pessoa aqui que não sabe perder daí, né? Não, ué, eu tô de boa aqui na minha Como que você fala que foi roubado, então? Porque sim Onde foi roubado? No momento que você roubou meu coração Até que não foi tão ruim porque eu não tava esperando uma dessas Mas é isso, pessoal Bom, assim como todo desafio, né? Que eu faço aqui no meu canal Normalmente a pessoa tem que pagar um desafio Então eu gostaria que vocês deixassem História é essa que eu tava sabendo Eu gostaria que vocês deixassem desafios nos comentários Essa parte não tava no script Espero que você também tenha gostado de participar de um vídeo Me tentando lembrar de uns funk Quem sabe da próxima? Você faz algum desafiozinho, alguma coisa Ah, meu filho, você tá se gabando demais Você ganhou o peixe de um pontinho Ah, então Não, ela chegou Mas assim, quase que foi de lavada, hein, mano Aqui, sua mente ali deu uma Porque eu tava deixando você se sentir Ah, entendi Tamo junto Deixa os comentários de vocês Se inscreva no canal Se inscreve no canal dela também E dá essa oportunidade pra ela Tamo junto Aquele beijão do iShow Aquele abraço Eu, iShow, vou indo nessa E eu, vai pra mim, eu já fui Até amanhã E falou, vou É nóis, rapaziadinha Tamo junto, valeu Tchau Tchau